Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de DayZ, galera, dessa vez vocês vão conferir que por trás é sempre uma desgraça, cara. Quando você não vê o que vem por trás de você, pode preparar que lá vem merda. Galera, se tá gostando da série do DayZ, se tá gostando desse vídeo, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos. Muito obrigado pela participação de vocês e aprecie o vídeo com moderação. Eu vou matar a minha própria vida. Sim, eu vou matar a minha própria vida. Eu não tenho amigos. Eu respondi. Eu não conheço pessoas. F*** essa vida. Eu não moro aqui. Se Deus existe, por favor, alguém, diga algo. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! That's a miracle! Hello, hello, buddy! Hello, buddy! It's... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Come here, meu amigo! Can you hear my voice? I'm f***ing almost killing myself. F*** that s***. What? Over here, my friend. Over here, my friend. Over here. I'm oppressed, man. Yes, here. Inside this house. Inside this house. Yes, yes. Holy s***, man. I almost killed myself. Here. Here. Yeah, don't worry, my friend. Don't worry. Don't worry. I'm friendly. Holy s***, man. God exists. Holy s***, I'm almost killing myself. And I said... Pardon? How can I get out of this position? S***. Oh, okay. Oh, yeah, man. Holy crap. Hello, my friend. Hi. Hello, sir. I got killed many times by people. And I was making a promise. If I didn't meet a good people in a while, I would kill myself forever in this f***ing whole apocalypse world. I understand you. When I started playing games, I had this problem. This cara é brasileiro, quer ver. Where are you from, my friend? I'm Brazilian. Oh, you're Brazilian? Do you know? Why all the Brazilians make, like, I don't know, funny stuff in the game, like, killing people every time? These Brazilians, you know? They call them... Fine. Can you... Can you... Okay, man. I want to learn something Portuguese. Could you please teach me? I don't know. Anything? Just like... I... How can I say... Please? How can I say... I want to be your friend? Please me. Please is... Por favor. It is two words. Por favor. Por favor. How can I say I want to be your friend? In English... In Portuguese. I want to say I want to be your friend? Yo... Yo... Kiro... Yo... 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 Yes, it means I... Okay. Yo... Wanna means... Eh... Kero... Kero... Eu quero... Quero... Ser... Ser... Be... Ser... Ok... Eu quero... Ser... means... Eu quero... Ser... Ser... Means... Means... Ser... Eu quero... Ser... Aula de inglês com o cara... Ok ok... Aula de portuguesa na verdade... Eu quero ser amigo. Eu quero ser amigo. Ok? Ok? Ei, mano, sim. F*** esse mundo, mano. Olá, ei. Eu sou um aprendizador fácil. Eu posso aprender rápido. Você pode me ensinar mais um verbo em português? E eu não posso falar português para você. Eu sei um pouco de espanhol. Um pouco de italiano. E eu posso aprender português facilmente. Se você me ensinar, tipo... Diga o que você quer aprender. Como eu posso dizer em português? Poder você me fazer um trabalho? Eu não posso falar. Minha mãe está no outro lugar. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo, mano. Eu entendo. Eu entendo. Você sabe como eu posso escrever isso no chat? Eu posso escrever isso para você. Ok, escreve para mim. Mas eu não sei a command. A command. Oh, você precisa press... Eu não sei, mano. É como... O parágrafo... Oh, é como o dois botões. Lá de cima da direita. Lá de cima da direita. O dois botões. É... De grandes bota. É como... A interrogação. Hahahaha. Hahahaha. O que botão eu preciso prestar? É o... É... É o... ponto... ponto... em espanhol ponto virgul em espanhol ponto virgul pode repetir ponto virgul 3? o que você quer que eu escrevi ok, como eu posso dizer em português? por favor, me faça um boquete o cara vai escrever não acredito que ele vai escrever isso ok por favor me faça um boquete faça faça ou faça por favor me faça um boquete sim qual o seu nome? qual o seu nome? como estas? oh, ele conhece português too don't kill, don't kill oh, hello this guy here don't kill, don't kill, don't kill oh, yeah don't worry, don't worry he's a friendly guy get inside close the door ok 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 do you guys wanna team up do you guys wanna team up? ok por favor por favor por favor me faça um boquete por favor me faça um boquete por favor você tem bala você tem bala você tem bala você tem bala two things can mean bullet or can mean the sweet thing i don't know the right name in english oh você tem bala você tem bala emu 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 você tem munição huevos você tem munição nesta arma que está no tomando tem? yeah i have oh você você tem munição suficiente para matar esto sim ou não o que você acha? eu estou falando com ele porque ele é professor e eu quero team up com vocês eu quero team up com vocês então vamos espera um segundo espera um segundo onde você vai com todo esse equipamento senhor onde você vai eu vou pvp oh vamos para pvp vamos para pvp vamos para pvp vamos para pvp holy shit i have lost my my red 9 but i cannot find it i have i have i need ammo for my mozine do you have ammo for it? yes i do here you can oh i have some rounds for you you can have 10 rounds thank you sir your red 9 if you threw it on the ground on that staircase it probably either got deleted or it's around here somewhere fine i i i have my inventory full oh yeah man i i can't i can't what second wait a second let me see what's happening here i can't i can't put it on the mozine what the fuck oh uh oh it's already it's already with the with the with the with the ammo don't worry okay my mistake it's already loaded yeah it's already loaded yeah try to eject it eject it and then reload it maybe make sure it's all full okay hey let's go to do you wanna go to pvp? yeah i'll see that we need to do the code word though so we know we're friendly okay what do you wanna bocchetti is the code word? could it be? what is it? bocchetti is blowjob in blowjob in in portuguese let's make it an english word just so i don't miss blowjob 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 is the word okay blowjob blowjob is a friendly word that means we're friendly okay? alright sir let's go guys do you have a weapon? do you have a weapon? yeah i have the... uh... PM do you have a magazine? 73 yeah i have a mag and i have a red 9 chamber okay cool and the grenade alright let's go guys okay guys let's go let's go guys let's go guys let's go guys blowjob is the cold world let's go guys let's go guys let's go guys let's go guys okay let's go i think there's a hacker in Electro oh oh i think there's a hacker there really uh... last time i... i... i died there and... looked like a... a hacker how long ago were you there? um... i don't know uh... 15 minutes not more than okay yeah we won't go then okay guys let's go oh... you speak very good English man parabens then... thank you thank you oh there's a guy over there! watch out, watch out, watch out man hey guy, what's up dude? i won't kill you, it's alright hey put your hands up put your hands up put your hands up, sir okay, he's dropping everything that's cool hey, he's dropping everything that's cool, that's cool that's cool, that's cool you're cool, you're cool you're cool for now oh, nice and crossbow dude holy shit, Daryl hello, Daryl Pablo? Pablo? how are you doing? do you speak English, Pablo? Pablo? say your last words, Pablo say your last words i'm kidding, i'm just kidding, i'm just kidding put your hands up put your hands up again put your hands up again put your hands up again, Pablo where are you from, Pablo? 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 you are from... I love you sexy ass oh yeah, baby he's a mean dirty guy why are we... why are we... oh my god i killed them for you, Pablo you can have all their gear here actually, let me get their grenades first oh shit, i ruined his ammo for you sorry, buddy did i ruin his grenade? nope you don't have to... they were just a little annoying oh yep, that rack is good you can take that rack the Mosin's good um... it has 5 bullets in that Mosin so be careful alright alright take care take care i'm going to electro e com certeza ele vai matar esse cara daqui a pouco Pablo, toma cuidado então é isso, meus amigos espero ter gostado do vídeo de hoje, galera vocês viram que dessa vez a gente foi traído por um gringuei que pegou a gente por trás que delícia, cara mas faz parte da... da treta do DayZ, meus irmãos a treta não pode parar nunca, meu amigo se tá gostando da série do DayZ deixa o teu like se não for inscrito no canal se inscreva no canal pra tá sempre acompanhando os vídeos, meus irmãos muito obrigado pela participação vocês são foda fiquem bem um forte abraço